Música 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 Boas pessoal daqui falo os momandas e sejam bem vindos novamente a Saints Road The 3rd Nós estamos aqui a fugir deles vendo a mecarro Boas, Venom Caraca Que começo mais maluco Mais tenso mesmo Sai Eu vou andar pela contra mão Que é mais É mais seguro Já falei isso no outro episódio Ui, travou Travou o que, Venom? Tá travado ainda? Aham Eu não sei se vai voltar Ah, voltou, voltou Ok O Feralmonos vai usar Os poderes mágicos De edição dele E vai cortar aquela parte Vocês já vão saber O que aconteceu ali atrás Exatamente Agora vamos em direcção Ao casino do Angel Nós temos que derrotar O Angel? Provavelmente Ou ajudá-lo Temos que derrotar ou ajudá-lo? Eu não sei se ele pretende Ao nosso gang Senão vamos ter que ajudá-lo mesmo Senão matamos todos, Venom Que é sempre mais interessante Eu sou muito piloto O Venom é assassino Ele quer matar-nos O nosso carro está com o pneu furado Vamos trocar de carro, Venom Vamos de moto, vamos de moto O nosso carro só falta ser Assim, descapitável Já está tudo partido Dá tiro na menina Droga Vamos, o carro da polícia Venom, vem cá Entra ali e dirige tu agora Que tiro Ok, vamos lá Oh, eu adoro estes carros São hiper mega rápidos Vamos, Venom Deixa eu entrar, maldito Mais uma conquista Nice Eu sou muito conquista Venom, já temos o pneu furado Não acredito Nice Nós temos duas estrelas e meia Oh Nooo Você está atrás de nós Olha aquele edificio, Venom Meio bizarro Sim, bonito É Mas eu gostei foi do hotel do outro É Não, nosso carro está todo acabado Nós estamos bem Vamos roubar esse outro aqui Oh Eu ia contra ele Vamos lá, Venom Ok Já foi Ai, deixa eu entrar Entra, Venom Espera aí, maldito Se tu ficar andando no cozinho Entra, Venom Ok Agora foi Vamos lá Bora, Pingu Não sejas mal Não sejas agressivo Para os Para os inocentes, Venom Estás sempre a matá-los Eu não estou fazendo nada Quem está atropelando nele é tu Eu Eu estou aqui tão santinho Atropelando a moto Ah 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 É aqui É aqui É aqui a missão Oh Casino Igusto Vamos lá Hum Eu tenho uma Eu tenho uma Olha aquele cara Já apareceu antes Ei É mesmo É o É o É o lutador Eu não sei Eu tenho um nome Eu tenho um É o É o É o É o É o É o É o Será que Se calhar É o É o É o É o Venom Não sei Ok É É O que é que nós temos de fazer? Não estou vendo Se calhar só tínhamos de falar mesmo com ele Vamos fazer outra missão Venom Exato Vamos para a próxima Esta foi a missão mais rápida de sempre Sim Eu vou escolher, eu escolho, eu escolho Eu escolho Deixa eu ver qual que tem aqui boa Sim Oh Vá para a casa dos Imos Vamos lá então Tu aceitou já? Aham Nice Oh é o É o tipo com a voz de Portal Que a voz de Gladys Ou então é o Stephen Hawking Aquele que fala Que está numa cadeira de rodas Nossa senhora O nosso carro não tem pena na frente Está andando só na roda Só no aro Hehehehe Quando estou maldito Só para dois mil e tal metros Troca de carro Vamos de moto Cadê a motinha? Ou vamos de taxi Já De taxi Se sabe Tu gosta Tu muito gosta de se meter com a polícia Hehehehe Vamos vivendo Eu queria ter turbo Sai da frente É a polícia A sirene Isso Vire Mata aí A polícia Agora vamos ter a polícia atrás de nós Venom A minha culpa é a tua A culpa é minha Tu queres um marveiro Tu querias que eu atropellasse? Então Tu já tinha roubado o carro da polícia E a culpa sou eu Hehehehe Isso Venom Sempre pela contramão Sempre pela contramão que é mais seguro Olha o que atropela Aquele estava no chão Oh Olha este carro Venom É bonito Vamos lá vamos naquele Sai maldito Espaco Oh Gostei dessa câmera de frente Venom Gostei bastante Vambora Oh este carro sim Parece um infernos de GTA É muito rápido Tem um motor na parte de trás Aham Eu vou mostrar aqui Tem turbo? Não Eu que to falando nisso Não tem nitro também Tá travando pra ti de vez em quando? É tá um pouco Eu acho que é do leg mesmo Sim É o leg com vencígio Eu acho que é por aqui Vamos continuar Nem com GPS Meu Deus Não mostra Eu pensava que era para virar Não 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 Nós estamos muito Vamos muito Estamos bem Estamos Uh Vamos marchar Ah Ah Nice Enquanto isso eu vou matando Não faças isso Venom Os policias não fizeram nada Eu sou muito matador De trocar de arma Ok Eu adoro este carro Venom Fizemos uma boa escolha Eu vou lançar uma granada Não adoras nada, eu que adoro Ok Eu vou lançar granada Não, não tenho granada pra lançar É, também não Uau Olha o carro de cimento Vamos usar esse, velho Não, não, é duas horas pra chegar lá Ah, maldito, sai da frente Sai da frente, pode querer Sai da frente, sai da frente Cadê o Javos pra fazer o sai da frente? Isso Virar aqui Boa Ai, assassino Ai, sou muito virador É, assassino de árvores Olha pra isso Que medo Telemóvel maldito Coitado do pessoal que mora em Lisboa Foi muito pouco profissional Oh, o que é isto? É cor de rosa, é rosinha Nice Eu quero aquele chapéu Shhh Ele que mandou Ok Não desfaças mal Opa Grande carro, meu Lindo Agora destrói o Ferroman Eu vou ser muito Muito seguro Vou fazer uma condução defensiva Em fuego Oh A tua segurança Foi muito Foi muito bom Nós temos que apanhar Garotas Temos que ir A pescá-las Provavelmente Em 5 minutos Temos 5 minutos Fazer isso Você está ouvindo a música Tocando Não Aquela Aquela Não sei fazer Ah, eu devo ter desligado Para não ter problemas De direitos autorais Venam Tá Ferromano Isto é muito ruim De dirigir Não é só nada Nós vamos conseguir Não As garotas foram pegas Resgata Não Temos que ir rápido Venam Temos que ir muito rápido Você está pedindo para um caminhão Oh, estou aqui Venam Ajuda Cadê a nossa garota? Ali Beleza Eu vou pegar na shotgun Não Vou pegar na shotgun Não Vou pegar na shotgun Sai daqui Morre, maldita Entra Entra no carro Acho Foi eu Mas a nossa está ali Deitada no chão Eu subi aí Para elas entrarem Venam Ela entrou Mas tem uma mais deitada Ali Sério? Ah, eu saí deitar Entra, maldita Entra, maldita Entrou Inteligente RAPIDO Eles vêm atrás de nós Bora, maldita Ah, finalmente Ui, agora o carro está cheio Nós temos que voltar Provavelmente, se calhar Vamos seguir o GPS O GPS manda Malditos O carro é que se virou o Venam Não sou eu que sou o mau condutor O carro está todo ferrado O carro vira sozinho Vira sozinho porque eu estou destruindo Não foi nada Foram os outros A culpa não é minha O que? Vamos tentar Não chocar mais Uau Exato Temos que voltar e deixar lá duas E depois buscar as outras duas Isso Falta É já aqui Venam Vamos já virar aqui Podiam dar agora um bónus Oh, eu quero aquele carro Aquele monster truck Aquele carro enorme Agora eles deviam dar-nos mais tempo Vamos trocar de carro Esse carro está muito podre Nós temos de ser muito rápidos no entanto Vamos de limusine Não Pega aquele que está aqui Esse que está aqui Vamos Vai tu a conduz e Venam Vai tu agora Sai daí Eu estou cá Vamos nessa Vira pela esquerda Isso Tens o GPS Venam Tem, tem Ah ok Eu sou piloto de fuga Caraca, sou muito condutor Nunca meto uma freira no volante Ah, minha vida Estou a ver a minha vida A andar à minha frente O que significa que eu vou morrer em breve Eu sou muito condutor Não Rápido Antes que eles ataquem Entre, entre A espia, a espia Vem cá, xerri Não Entre, malditas Rápido Não, morreu Eu acho que ela morreu Morreu nada Mata o cara Desce do carro Já foi Não, já foi Já foi Ah, nice Vamos boar Porro, Venam Estratégia Sem morrer Coitado Ai, ai Caraca Ai, maldito Ok Faltam só Estas duas E ganhamos E somos os melhores Pilotos de fuga de sempre Sim As garotas gostam de andar com a gente Acho que elas ficaram com medo Venam ao volante Perigo constante Aí chegaram aqui As vossas amigas E agora Dê-nos dinheiro Sim Resgate completo Manei, manei, manei Eles não gostam de nós O meu respeito não sobe Está sempre em nove É, muito mais Ok Uh, você desbloqueou Mais atividades de abusar Ok Verifique seu mapa Uau Vamos tentar fazer mais uma venda Olha para isso aqui, Venam Olha para isso Eu sou teu matador Coisa a Venam Vamos só voltar à mansão, Venam Então Acho que é o melhor Uh, este carro é muito a pimp Não sei por qual é que queres ir, Venam Escolhes tu Eu vou de carona Ok Também entra assim Nice Não sei para onde é que é No entanto Vou aqui Marcar rápido M Airline Olha Olha, o carro é o Fênix É o Fênix Uu, o que é que está a disparar? Sou eu que estou mortando a menina É tranquilão então Eu não sei bem onde é que está a nossa casa Oh, estou perdido Estou perdido, Venam Estamos perdidos N tú Nunca mais vamos encontrar Tá aqui um coração É meu, é meu, o coração é meu! Não! Friendly Fire! Não encontro nada de útil. Vamos andar um pouco por aí. Não, não vamos. Vamos fazer uma missão. E se não completarmos neste episódio, nós continuamos no próximo. Sim, força! Freak Zone! Oh, é enormemente longe! Acelera aí, Hilton! Isso! Bora, pinguinha, não! Eu espero que está na direção certa. Se aparecer uma moto, eu quero andar de moto. Ok, se aparecer uma moto, eu tropele. Olha, tem que ter uma Vespa! Área restrita! Ok. Vamos entrar, nós somos... Ouvi-te um policial voar, velho! Não! Sai daí que essa moto é minha! Eu vou atrás do scooter. Tu não consegue subir aqui. Consegui, eu acho que dá para duas pessoas. Ou então não. Não, não dá. Vamos lá que vou atrás de ti. Sigam os bons! Ok. Nossa, sério, eu sou muito empinador. Consegue me ver do teu lado empinando. Oh, nós estamos na zona do exército. Até me faltou. Até fiquei engasgado. Até o helicóptero está vindo para matar a gente. Acho que isto não é uma boa zona para nós estarmos. Cuidado! Caraca! A minha motinha! Dança da motinha! É muito ruim! Os soldados estão me matando! Foz! 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 Eu disse se a gente pegasse um... Vou morrer! Não! Corre! Eu vou aí! Eu vou aí! Onde é que estás? Ah! Vou morrer! Não morres! Não morres! Morri! Não se brinca com o exército então! Venom! A gente tem que pegar o carro deles! Peguei? Mas vamos deixar isso para o próximo episódio Venom! O que é que achas? No próximo episódio nós vamos... Se calhar aquela zona do exército! Vamos ser meio malucos e fazer isso! Eu queria fazer um DDT no Venom! Em mim não consegue! Só consegue fazer nos outros! Desculpa! Eu estou perto de ti! Ok! Vamos ver se fazes! Eu acho que em mim não consegue! Eu acho que não dá não! Oh! Eu queria fazer... Não dá não! É ir correndo apertar o Y? Só aqui! Não! É no analógico mesmo! Eu acho! Deixa eu ver! Pressionar! Ah! Pois é! E... Vamos terminar por aqui nós! No próximo episódio vamos continuar! Talvez... Vamos ao exército! Não sei o... O que é que achas Venom? O Venom foi droplado! Vamos deixar essa pergunta no ar! Acho que é uma boa ideia! Se vocês querem que continuemos a história principal ou... Sejamos um pouco mais aleatórios e... Vamos até o... A zona do exército tentar destruir aquilo tudo! Não sei! Fica aí a pergunta! Exatamente! Então vamos terminar por aqui pessoal! Espero que tenham gostado! Se puderem... Já sabem! Favoritem o vídeo e... Oh! Ao contrário! O que é Venom? O que é Venom? É isso que eu estou tentando falar! Se gostaram cliquem em gostei! Se gostaram bastante! Favoritem! Isso vai ajudar muito! Isso! Não diria melhor! Espero que tenham gostado pessoal! Espero ver-vos no próximo vídeo! Um abraço! E até à próxima! Ben! O trem! Oh! Venom tentasse Cocin á! O que? E tu